Muda-me, muda o meu coração Quero ouvir tua voz, entender teu querer Molda-me, muda o meu coração Como um vaso nas mãos do oleiro Dá-me um coração de carne Se não o coração te perda Quero estar no centro da tua vontade Muda-me, Senhor Muda o meu coração Molda-me, Senhor Molda o meu coração Prostrada aos teus pés Me rendo, ó Pai Cobra em mim teu querer Muda o meu coração Molda-me, muda o meu coração Quero ouvir tua voz, entender teu querer Molda-me, muda o meu coração Como um vaso nas mãos do oleiro Dá-me um coração de carne Tira o coração de perna Quero estar no centro da tua vontade Quero estar no centro da tua vontade Molda-me, Senhor Molda o meu coração Molda-me, Senhor Molda-me, Senhor Molda-me, Senhor Troca o meu coração Molda-me, Senhor Trostrada aos teus pés Me rendo, ó Pai Cobra em mim teu querer Molda-me, Senhor Molda-me, Senhor Molda-me, Senhor Molda-me, Senhor Oh, 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 oh Oh, muda-me, Senhor Muda o meu coração Muda-me, Senhor Troca o meu coração Prostrada aos Teus pés Me rendo, oh Pai Cumpra em mim Teu querer Muda o meu coração Muda o meu coração Muda o meu coração Muda o meu coração Muda o meu coração